Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês Eu e minha irmã detonando o plasma car Já que eu gosto muito de andar de gator e quadriciclo na fazenda Essa menininha adora esse plasma car Agora vamos ver quem vai ganhar Eu vou mostrar pra vocês Vamos ver Vamos ver Vamos Um grande beijo e a gente espera que tenha gostado Até o próximo Agora vamos comer Um grande beijo Um grande beijo